Plantando o repolho, que é o repolho aquele verdinho, né, você não precisa daí da semente. Você faz o seguinte, você pega a terra de galinheiro que esteja com esterco, né, ou você seca o esterco da galinha para poder fazer o adubo. E daí você mistura um pouco com cinzas, ó. Isso aqui é as cinzas do meu fogão. O meu fogão alinha, que nem eu falei já para vocês, que ele já tem o ovo, ou a casca do ovo, que eu queimo junto na hora que eu estou fazendo, que depois eu vou explicar direitinho para vocês, estou fazendo fogo. E tem também, além dele, tem os ossos também. Nós colocamos os ossos na fornalha, para poder virar adubo. Que daí já sai tudo junto, eu não preciso estar misturando separado. Sem muita paciência, não. Aí assim, mistura. Se mistura bem. Aqui, é como se fosse uma sementeira, né? Você vai, arruma direitinho. Aqui os pedacinhos de casca de ovo já queimada. E aí você vem, molha bem, deixa ela bem molhadinha a terra. E aí você vai, pega o seu repolho, corta os excessos da cabeça de repolho, certo? E você veja bem que foi tirado várias camadas, né? Ele vai ficar desse jeito, com esses pontinhos aí. Você corta ao meio que ele era inteirício, desse jeito. E aí você vem e corta ele ao meio, para ficar essa partezinha aqui. E é uma tachinha de terra, porque eu estou mexendo com a terra lá fora também. Para poder plantar, ok? Tem como estar mexendo com terra e empalhando a mão. Antes que alguém empalhe alguma coisa. Então, daí vem aqui, ó. Nunca falaram, mas às vezes, né? Então, aqui daí fica as duas metades que você tirou. Tachinha de terra e cada um, onde está mexendo com fogão. As coisas tem que estar limpando o fogão. Aí agora é só ir lá. Você deixou a terra bem encharcadinha. Vai levar as duas metades lá para poder colocar já para plantar elas. Como eu falei para vocês, eu deixei bem encharcadinha a sementeira. E meus galos cantando. São galos da raça brama. E agora é o lixeiro passando. Então, deixa bem encharcadinha a terra, que você vai colocar isso só na hora que você vai plantar. Certo? Daí depois você não fica encharcando, senão vai apodrecer o teu pezinho. O pé de repolho, ok? Aí você vem e eu coloco assim, ó. Eu dou uma apertadinha. E aperto também um pouquinho para ele entrar com uma parte dentro da terra ali molhada. E assim, eu não deixo no sol forte. Eu deixo no local ali onde fica as plantas que estão iniciando, né? O ciclo delas. Então, elas ficam em uma sombra na qual pega sol. Sabe? Tipo assim, de manhã ele pega sol bem fraquinho, mas fraquinho mesmo. Daí depois ele fica sombra. Então, quer dizer, ela recebe a claridade necessária, que é no início do dia. Daí depois ela não pega mais, tá? Porque se vai ficar no sol forte também, vai queimar tua planta, ela vai morrer. E que nem tá encharcada, lembrando. Depois eu não encharco mais. Tá? Daí eu controlo a umidade da terra. Eu só fiz isso mesmo. É que é pra ela, pra muda, né? Pra ela pegar a umidade do solo também. Depois é pra sair os brotinhos. Depois eu filmo pra vocês, falando quantos dias que demorou pra sair os brotos. Que vai sair brotinhos aqui. Quantos dias que demorou e depois para o replante. Beijo pra todo mundo. Que Deus guarde a vida de vocês aí, dando sempre o melhor pra cada um. Ok? Beijos no coração e obrigado a todos que assistem os vídeos. Fiquem na paz. Tchau. Tchau. Tchau.